Aqui no Hospital do Câncer de Pato Branco, mais de 12 mil pessoas já receberam tratamento. São pacientes que vêm de 22 municípios, 15 da 7ª Regional de Saúde e 7 do Noroeste Catarinense. De acordo com o Dr. Gilmar Biscaia, oncologista que trabalha aqui desde o início, tratamento perto dos familiares faz toda a diferença. É absolutamente importante que o paciente, no curso de um tratamento tão devastador, tenha o conforto da proximidade de sua residência, tenha o conforto da presença de sua família ao seu lado. Tenha o conforto de uma equipe técnica e humana, que sabe, a par dos conhecimentos mais atuais, tenha a noção das necessidades emocionais de um paciente com câncer. E nós hoje, sem a menor sombra de dúvida, podemos oferecer tudo isso ao nosso concidadão aqui da 7ª Regional de Saúde e do 7º município de Santa Catarina. O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi criado através de uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde em 1988. A intenção é estimular o conhecimento sobre a doença, para assim prevenir ou tratar precocemente. O câncer, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, deve matar este ano em todo o mundo 10 milhões de pessoas, o equivalente à população da Grande Rio de Janeiro. O câncer pode ser prevenido com ações que dependem de cada pessoa. Se nós conseguíssemos controlar quatro hábitos de vida, nós reduziríamos a mortalidade do câncer em mais de 70%. Fumo. O tabagismo é a maior causa reconhecida de câncer de todas. O tabagismo. O álcool. Então, hábitos de vida sem o vício do tabagismo e do alcoolismo. Hoje, uma verdadeira epidemia que assola as comunidades de países em desenvolvimento ou mais desenvolvidos. A obesidade. A obesidade, per si, é um fator de risco para vários tipos de câncer. Então, manter o peso ideal. Não fumar, não beber. Manter o peso ideal. Prática regular de exercícios. Se é detectado precocemente, o câncer pode ser curado. Não existe câncer que não tenha cura. Virtualmente, todos são curáveis. E nós temos N exemplos de curas porque houve a felicidade de um diagnóstico precoce. Então, o câncer, quando não for prevenido, quando nós não tivemos estas noções de hábitos de vida saudáveis, ele ainda assim pode ser vencido com o diagnóstico precoce. E nós temos que fazer um diagnóstico precoce. E nós temos que fazer um diagnóstico precoce.